Não há felicidade que dure para sempre, nem mal que não se acabe Se o dia amanhece nublado, a gente sempre espera o sol da tarde O momento é de perguntas, de dúvidas, de queixas, de medo, insegurança Mas abasteça-se de pé, acredite que Deus é tua força e esperança É difícil, é complicado, olhar pra todo lado e não ver solução Se você tá respirando, continue acreditando, não se entrega não Vai passar, acredite, vai passar Chore se for preciso e acredite, vai passar Vai passar, acredite, vai passar Chore se for preciso e acredite, vai passar Vai passar, acredite, vai passar Por favor, insista, não desista, vai passar A palavra tem poder e se você ora e crê o milagre se fará Pega a mão de Deus, segura que é depois da noite escura que o sol volta a brilhar Flores morrem todo dia e às vezes esquecemos Todo dia nascem flores É difícil, é difícil, é complicado, é difícil, é complicado, olhar pra todo lado e não ver solução Se você tá respirando, se você tá respirando, não se entrega não Vai passar, acredite, vai passar Chore se for preciso e acredite, vai passar Vai passar, acredite, vai passar Vai passar, por favor, insista, não desista, vai passar A palavra tem poder e se você entra A palavra tem poder e se você ora e crê o milagre se fará Pega a mão de Deus, segura que é depois da noite escura que o sol volta a brilhar Flores morrem todo dia e às vezes esquecemos Todo dia nascem flores Em meio a toda essa magia é normal que a alegria se misturem com as dores É difícil, é complicado olhar pra todo lado e não ver solução Se você tá respirando, continue acreditando e não se entrega não Vai passar, acredite, vai passar Chore se for preciso e acredite, vai passar Vai passar, acredite, vai passar Por favor, insista, não insista, vai passar Vai passar, acredite, vai passar Chore se for preciso e acredite, vai passar Vai passar, acredite, vai passar Por favor, insista, não insista, vai passar Vai passar, acredite, vai passar Vai passar, acredite, vai passar Por favor, insista, não insista, vai passar Por favor, insista, não desista, vai passar Por favor, insista, não desista, vai passar Vai passar Por favor, insista, não desista, vai passar